É uma reivindicação antiga que nós estamos trabalhando para que aquela população possa receber esse benefício. É um benefício de alta importância para aquela comunidade. São duas comunidades, tanto o Alto Alegre quanto o Monte Alegre, que são os queróis, que vai ser todo beneficiado, porque a população, quando no período invernoso, fica isolada. E juntamente com o deputado Osmar, nos garantiu de fazer esse projeto e passar a emenda para que junto com a prefeitura, com o prefeito Hilário, a gente possamos realizar esse sonho. Quando os invernos são bastante volumosos, a população fica ilhada. E o Monte Alegre, onde tem mais família também, vai ser beneficiado tanto o Monte Alegre quanto o Alto Alegre.